Música Hoje dia 7 de novembro, dia 7 de novembro, qual é o seu nome? Ana Beatriz Quantos quilos você quer perder? 3 quilos Tá gostando das aulas? Tô Qual é o seu nome? Samara Quantos quilos você quer perder? 5 5 quilos? Desafio! Eu não escutei Desafio! Quem gostou do Alain? Eu não escutei Legenda Adriana Zanotto